Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com um vídeo de uma dica pras mães super legal Porque vocês sabem que dica boa, dica compartilhada E nessa vida louca que a gente vive aí, todo precinho bom, ajuda a gente aí a economizar, né? E sempre deixar nossos filhos andando na moda Então, se você quer ver a dica boa que eu vou trazer pra vocês hoje, vem comigo Bom pessoal, como uma boa mãe aí de três filhos agora, economia aqui em casa vai ser a ordem, né? Então vocês sabem que assim, né? Vai rolar aquela coisa assim Quem tá precisando mais vai ser o premiado da vez E a premiada da vez foi a Karina Eu fiz uma compra pra Karina em dois sites, gente, uma compra, isso não é um publi Mas eu não poderia deixar de passar essa dica pra vocês E aí eu vim mostrar pra vocês as roupinhas, a qualidade e o precinho bom que eu paguei nelas Então se tem mãezinha aí, olha, preocupada aí que as roupas tão curtas, tão pequenas Gente, eu gostei muito desses dois sites e eu vou deixar essa dica pra vocês, tá bom? Então assim, ó, eu não vou me lembrar ao certo o preço das roupas Porque assim, na verdade eu fui colocando no carrinho, fui tirando, fui colocando, fui tirando E aí deu um valor específico que era aquilo que eu tava dentro, né? Do que eu podia pagar E aí então eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei em cada site Foram em dois Então eu vou mostrar primeiro o primeiro site que eu vou deixar aqui o Instagram pra vocês Então se vocês quiserem comprar, é só entrar lá no Instagram Tem um link direto pra ir pro site, tudo direitinho Então foi nesse site, deixa eu pegar aqui o nome que eu não sei de cor É Vista Moda, tá? É M Moda o nome do Instagram Mas eu vou deixar aí na tela pra vocês Nesse site, gente, eu gastei R$180,00 pra ela já com o frete, tá? Então eu comprei, deixa eu ver aqui, ó Foram um, dois, três, quatro, cinco Cinco conjuntos e dois vestidos Eu achei bem legal Primeiro eu vou falar da qualidade dos produtos Eu achei que assim, na questão de tecido Ele tem uma qualidade um pouquinho inferior Mas não é algo assim que eu acho que eu vou lavar E já vai rasgar ou vai ficar grande ou vai encolher, não sei Eu acho que é um pouquinho inferior em relação ao do site Mas é totalmente usável, eu gostei bastante E eu compraria novamente Então assim, se eu compraria novamente é porque eu acho que dá pra usar legal aí Então tudo que eu vou mostrar a partir de agora pra vocês Eu gastei R$180,00 mais o frete O frete foi bem pequenininho Foi coisa de R$10,00, R$12,00 Então é isso que eu comprei Eles sempre fazem promoções Tá assim, ó, cinco conjuntos por cem Seis conjuntos por cento e vinte Então vale muito a pena pegar essas promoções E agora também aproveitar o Black Friday, né? Porque de repente tem uma coisa legal Então vamos lá É, vou começar por esse conjunto Todas as roupinhas que eu vou mostrar pra vocês Eu comprei no tamanho 12 Karina vai fazer nove anos Mas ela é bem comprida Ela é magrinha, mas ela é comprida Então assim, algumas roupas eu achei que vão ficar um pouquinho largas Mas aí dá pra pedir pra minha mãe dar uma ajustada Eu achei melhor do que ficar puta Então vamos lá Primeiro esse conjuntinho aqui, ó Olha que bonitinho, gente É uma batinha de malinha, né? De gatinho Que não poderia faltar, com certeza Tá vendo que é um 12 grande? Eu poderia ter pego até o tamanho 10 Mas eu fiquei na dúvida e peguei o 12 Ó, vem essa batinha Com essa bermudinha O cotton dessa bermuda é muito bom, viu gente? Ele é bem grosso, gostei bastante Não é um cotton que vai ficar transparente, sabe? Bem legal, gostei muito E ela é toda estampadinha assim, ó De gatinho, de sorvetinho Achei muito interessante E a malha dessa aqui também não é ruim não, tá? É um pouco mais fininha Mas é uma malha bem boazinha assim O segundo conjuntinho que eu peguei pra ela Também de gatinho Que a gente nem gosta de gato, né? É esse aqui, ó Só que ele é de regatinha, tá vendo? Também é a mesma malinha, né? Uma malinha mais fininha Mas também boa Ó, tá vendo? Que é essa blusinha de gatinho É tudo batinha, tá? E essa legging Tipo floralzinha O pano dessa legging Eu já achei bem mais fininho É um pano que chega até a ser um pouco transparente Né? Vocês não vão conseguir ver aí Mas como a batinha ela é comprida Ela cobra o bumbum Então não vai ter que correr o risco De ficar marcando a calcinha dela E é uma calça legging bem compridinha Achei bem bonitinho Bem interessante pra usar assim no dia a dia Né? Sabe aquelas coisas assim Vamos ali? Então já tem uma roupinha bonitinha pra usar, né? O terceiro conjuntinho A gente já chega uma graça Ele tem essa batinha aqui, ó Tá vendo? Que é de Macarons Ó Essa malha é um pouquinho mais grossa Do que as outras duas E eu acho que depois que lavar Ela vai dar uma encorpada também E ela tem esse conjunto Veio com essa leg aqui, ó De Macarons E Rosquinhas Também daquele tecido Que eu falei pra vocês Tá vendo, ó Ele é um pouco transparente Mas ele é um tecido bem gostoso Assim, sabe? Vê que vai aderir bem ao corpinho dela E é que nem eu falei, né? A batinha compridinha Dá pra usar e cobrir o bumbum O que eu gostei muito desse site, gente Eu procuro muito roupa em site, né? Eu gosto muito de comprar online Na maioria das vezes Eu compro online roupa pra ela E O que eu gostei desse site É que ele me dá a possibilidade De eu ter uns conjuntinhos Com bermudinha Porque a maioria dos sites Que tem roupa ou lojas mesmo São shortinhos Bem curtinhos, sabe? E eu não acho legal Ela já tava mocinha Já tá grandinha Então eu ficar usando shortinho Muito curtinho Eu não curto muito Então eu gosto de conjuntinho assim Ou com leg Ou com bermudinha um pouquinho mais comprida Ou saia, né? E eu achei nesse site assim Essa possibilidade Foi o único site assim Que eu tava pesquisando Que eu achei que tinha assim Conjuntinhos com bermudinha Mais compridinha Então eu vou mostrar Mais um conjuntinho pra vocês Esse aqui também, ó É com uma batinha Só que a manguinha dela Olha que bonitinha É assim, ó Esse é mais uma É assim Parece uma batinha É uma camisetinha Mas não chega a ser tão compridinho Que nem as outras, né? A malha também Um pouquinho mais grossa Já tem sensação que essa malha Vai encortar E esse aqui, ó Vem com uma leg Só que a leg dele Ela é mais grossa É um cóton mais grossinho Não é daquele Pano transparentinho, não Ó Achei tão fofinho, gente Ela, mãe Faz o vídeo logo Que eu quero usar Falei, tô aproveitando Que o Arthur tá dormindo E tô fazendo logo Esse vídeo, né? Mais um conjuntinho Também de gatinho Ó Esse é uma batinha também Assim, regatinha Bem ideal pro verão mesmo Bem fresquinho E ele vem, ó Tá vendo o que eu falei pra vocês? Da bermudinha, ó É a bermudinha daquele tecido mais fininho Da estampa de gatinho Tá vendo? E é uma bermudinha mais compridinha, ó Tá vendo? Não chega a ser um shortinho muito curto Eu achei tão bonitinho, gente E pra finalizar nesse site Eu peguei dois vestidos Gente, eu lembro mais ou menos Que cada conjuntinho desse Não sai por mais de 30 reais Saiu na faixa de 20 e poucos reais No final lá tem o desconto Porque eu peguei um pouquinho Na promoção, né? Dos 5% Sei lá Não me lembro quanto que era A promoção do dia E aí eu acrescentei mais alguns Então teve assim Teve o conjuntinho Que sai por 25 reais Valeu muito a pena, né, gente? Porque não precisa durar a vida inteira Durando o verão aí No próximo verão A gente compra novo, né? Ó Aí eu peguei esse vestido O vestido também Foi cerca de 30, 35 reais, tá? Ele tem estampinha De uma das calças Assim de gatinho, tá vendo? Dessa manguinha bem bonitinha Olha que graça, gente Karina ama vestido Ama, ama Às vezes tá frio Ela quer pôr vestido Pempa Igreja Eu fico brigando com ela Porque ela quer usar vestido, gente Ai, põe meia Põe sapato É mocinha, né? E também peguei esse outro vestido Que também tem a estampa Da outra calça, ó Olha que lindinho, gente Que mocinha, né? Também tem a manguinha assim, ó E o preço super a pena Esse aqui é como se fosse uma malha Mas ela Esse aqui é mais cotonzinho Esse é uma malha Que estica um pouquinho Tá vendo? E é bem grossinha Eu gostei bastante Então foram essas roupas Desse site que eu comprei Tá? Vou deixar o Instagram pra vocês aí, ó Olha a quantidade Bastante roupa, né? Tem roupa aí pro verão inteiro Mas ainda tem do outro site Eu vou mostrar pra vocês Fica aqui comigo E se você tá gostando Se você é uma mãe Tá gostando dessa dica Deixa o like Se inscreve aqui no canal Compartilha essa dica Com a sua amiga Fala Amiga Você quer fazer aí economia Assiste o vídeo aqui da minha amiga Que você vai fazer economia E não esquece de acompanhar no Instagram Porque provavelmente Ela vai usar essas roupas aqui E eu vou compartilhar lá com você Então Bora pro próximo site Bom, pessoal Essas roupinhas que eu vou mostrar pra vocês É do Instagram Infantilita Tá? Também vou deixar aqui pra vocês É uma loja online Que eu gostei muito Eu achei que essa loja Ela tem um pouquinho mais de qualidade Ela tem um pouquinho de roupas assim Mais bonitinhas E mais estilosas Então assim Bem mais assim Pra passear mesmo Pra ir pra igreja Então eu gostei bastante O preço É um pouquinho diferenciado Você vai ter roupas ali A partir de R$20 Eu paguei conjuntos de R$35 Até R$100 Mas a qualidade deles é muito boa Eu achei melhor do que o outro site E tudo que eu vou mostrar pra vocês Eu paguei R$202 R$205 Porém foi assim Eu fui colocando na sacola E fazendo aquele mesmo esquema Eu coloco o tio Ah não Ficou caro Eu vou tirando E vou colocando E aí nessa brincadeira De colocar e tirar Eles lançaram Um cupom de desconto De 10% Então eu tive aí Nessa compra Eu tive 10% de desconto Então eu gastei R$205 Mais o desconto E mais o frete Que também foi aí Cerca de R$10 R$12 Né? E são roupas assim Que eu realmente gostei muito Então quando eu for buscar Uma roupinha assim Pra Karina passear Um pouquinho mais arrumadinha Com certeza eu vou buscar Esse site E fica a dica pra vocês O primeiro conjunto Que eu comprei nesse site Foi esse aqui Da Hello Kitty Gente eu achei lindo Eu gosto muito Dessa linha da Hello Kitty Eu acho uma malha Muito bonita Uma malha muito boa E eu achei Muito lindo Esse conjunto Que é Esta batinha Com ela assim De óculos Olha gente Que coisa linda Essa malha É assim Indiscutível Gente Ela tem tipo Um cotonzinho É como se fosse um coton Malha com coton Sei lá Eu não sei muito assim De tecido Mas É um tecido Muito bom Muito bom E ainda bem que é grande Porque essa aqui Parece que vai durar Bastante mesmo Sabe aquele tecido Que você vai lavar E ele vai durar Eu achei muito lindo Ela assim De óculos Eu já estou imaginando A Karina Com essas roupas Gente Estou amando Amando Não vejo a hora De ver ela vestidinha Assim bonitinha E veio com Esta leg enorme Olha Bem cobridona Vai dar pra usar Bastante também E ela lembra Um tecido Meio jeans Ela lembra Bem jeans Só que Ela é tipo Um coton Um pouquinho Mais grosso E eu achei Lindo 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 Esse conjunto E ele não passou Gente De sei lá 50 reais Acho que nem chegou A isso né Dado todos os descontos Peguei também Peguei também Esse vestido Né Gente Porque vestido É vestido Né Ó Eu adoro Assim Roupinha listrada Tanto pra mim Quanto pra ela E aí eu peguei Esse aqui Ó Ele tem essa Amarraçãozinha Aqui na frente Ó Bem interessante Que você pode Pôr pra frente Ou pra trás Bem bonitinho Eu já imaginei Esse vestidinho Com tênis branco Vai ficar um arraso Né Ela ganhou um tênis Rosa da minha mãe Todo cheio de pedrinha Assim Parecendo Svarovski Também vai ficar Bem bonitinho Olha que interessante A gente tem que fazer O composê né Tá ficando mocinha Tem que andar bonitinha Peguei também Vocês viram que eu gosto De listrado né Peguei também Esse vestido aqui ó Que tem Essa parte de listrado E aqui em cima Ele é liso assim Azul marinho ó Olha que lindo Gente Aí ele tem Essas pedrinhas Aplicadas aqui Também é Dessa coleção Da Hello Kitty Que nem eu falei Pra vocês Eu amo Essa coleção Da Hello Kitty Porque tem uma malha Muito boa ó É uma malha Com cotton né Que nem eu falei Olha que lindo Gente Imagina também Com o tênizinho branco Como vai ficar lindo Próximo também É o vestido E também é da Hello Kitty Olha que lindo Esse vestido gente Eu queria um pra mim Desse aqui Olha que legal Ó Ele tem essa Essa manguinha assim Que eu não sei o modelo Mas ele é mais abertinho Tá vendo Então acho que Quando coloca assim No braço Fica meio caidinha E ele é assim ó Todo de poazinho Preto Com as Hello Kitty E aqui embaixo Ele também tem um Barradinho abertinho Tá vendo Que lembra a manguinha Achei lindo Lindíssimo esse vestido Um comprimento maravilhoso Então crianças Vocês sabem que corre Que pula Que senta De qualquer jeito Então ele é mais compridinho Então ele é mais compridinho Então não corre o risco De ela ficar apagando Calcinha por aí né Olha que lindão gente E pra finalizar Desse site Eu peguei também Esse outro aqui ó Rosinha Que ele lembra O modelo anterior Mas embaixo Ele é todo retinho né Ó Também tem uma manguinha Assim mais caidinha Tá vendo Achei muito lindinho Esse aqui é de cotton Um cotton mais leve Né Bem ideal pra criança mesmo Não chega que ser aquela coisa pesada Aí ele tem um apliquezinho Aqui assim douradinho ó Bem bonitinho Bem estiloso E aí ele tem aqui ó Um franzidinho aqui na frente Sabe assim franzidinho E ele não tem aquele Barradinho Ele é todo por inteiro Também um comprimento Bem legal Então que não vai ficar curtinho né Não vai ficar incomodando Ela de sentar Ó Muito leve Tem essas estampinhas Lindas ó De hello kit Lacinhos Buquezinhos de flor Gente Muito lindo Então tudo isso aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Todas essas peças aqui ó São um Dois Três Quatro vestidos E um conjunto Nesse site Eu paguei R$205 Já com frete E com os descontos De 10% Lembrando que Eu vou colocar esse vídeo aqui Antes do Black Friday Gente Porque provavelmente Vai ter mais promoção E eu quero ver Se eu aproveito mais Alguma coisinha lá Porque eu achei que o tamanho Deles 12 É um tamanho grande Então mesmo que eu compre Vamos pôr um vestido Desse aqui ó Esse vestido aqui no inverno Dá pra você colocar Um casaco preto E ele vai ficar lindíssimo Com uma bota Então dá pra usar Tanto no inverno Quanto no verão Esse aqui também ó Que a leg é bem grandona Ele é grosso Dá pra usar com uma jaqueta E fica super legal E essas foram as dicas Que eu trouxe pra vocês Fiquem ligadinhas aqui no canal Gente Que dicas assim Eu sempre vou passar pra vocês agora Porque sempre vai ter assim ó Esse mês Eu vou comprar pro Caio Esse que vem Eu vou comprar pro Karina Um mês eu vou comprar pro Arthur E eu sempre vou compartilhar com vocês Porque vocês são pessoas Como eu aí do outro lado Não tem frescura Aqui não tem luxo Aqui não tem mentira A gente vai vivendo aí Como dá E como a gente vai se adaptando Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o like do amor É muito importante Pra eu saber se vocês gostaram do vídeo Se inscreve aqui no canal Pra não perder nada Nenhuma dica Nada, nada, nada Do que eu tô postando aqui E lá no Instagram Toda novidade Às vezes sai lá Primeiro do que sai aqui no canal Tá bom? Fiquem com Deus meus amores E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau